A Aciubi, Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, já se consolidou com uma das mais atuantes e reconhecidas associações do Brasil. E através do programa Empreender, se posiciona cada vez mais como referência no desenvolvimento das micro e pequenas empresas de Uberlândia. A metodologia desenvolvida na Alemanha por meio de uma cooperação técnica está sendo utilizada em cerca de 30 mil empresas em todo o país, promovendo o seu desenvolvimento. E em Uberlândia, há 13 anos foram formados mais de 60 núcleos setoriais, atendendo cerca de mil empresas. Em parceria com a Prefeitura e o SEBRAE, a Aciubi atualmente possui 22 núcleos setoriais, em que os empresários se reúnem periodicamente, sendo orientados por um consultor, que seguindo a metodologia Empreender, identifica problemas, transformando as oportunidades em projetos para desenvolver o mercado e suas empresas. Nove entre dez empresas participantes perceberam melhoria significativa do seu negócio no primeiro ano de participação no programa e tiveram um aumento de 11% dos postos de trabalho e também aumentarem até 14% o faturamento, melhorando principalmente seus processos de gestão. Atualmente, cerca de 5.760 pessoas nas empresas, entre empresários e colaboradores, estão envolvidas diretamente no programa Empreender em Uberlândia. Agora vamos ouvir os empresários que se beneficiam do programa Empreender. Quando você parte para o seu negócio próprio, tudo muda, não é aquilo que você estudou. Deu para observar meu negócio de uma forma diferente, mais fundamentada em recursos que até então eu não conhecia. Deu para ver um novo horizonte, vamos dizer assim. Então nós sabemos que para você permanecer no mercado, você o tempo todo tem que estar inovando, buscando qualificação, profissionalizando cada vez mais. E isso o programa Empreender traz com a gente e coloca isso com mais facilidade, até nas mudanças de cultura que a gente tem. Sozinho, você, muita coisa, você não tem dúvida naquilo, é coisa nova todo dia. Aí tendo pessoas do grupo, um sabe uma coisa, explica para o outro e vai juntando tudo. Inclusive criando uma representatividade, um respeito muito grande perante os órgãos que a gente depende, que a gente trabalha no dia a dia. A rede Cerrado Supermercado surgiu aqui dentro da CIUB do programa Empreender. Alguma das nossas conquistas foi a compra em conjunto, que possibilitou a gente competir com as grandes redes que chegam a todo momento em Uberlândia. Uberlândia, definitivamente, é reconhecido hoje, não só no Brasil, mas como fora do Brasil, pela capacidade desse projeto de empreender, do desenvolvimento que ela tem trazido, mas principalmente pela motivação, o entusiasmo e o estímulo que essas pessoas se dão e nos dão para acreditar que esse projeto precisa e deverá continuar. Nós, como associação, a sua grande maioria, a gente organiza essas ideias, dá uma metodologia, mas principalmente apoia e ajuda a desenvolver essas dificuldades, transformando-as em grandes oportunidades. Procure a CIUB. Conheça e participe do programa Empreender. Venha fortalecer seus negócios e aumentar a competitividade da sua empresa. Empreender.